Olá a todos, bem-vindos ao Filmo Maníacos. Hoje eu estou aqui trazendo para vocês o nosso Daniel Marques, nosso diretor de fotografia e colorista. E esse canal aqui a gente traz, todo mundo está ali por trás das câmeras e esse canal é um canal de filmakers para filmakers. Daniel, fala para a gente aí, cara, o que um diretor de fotografia é responsável, o que ele faz aí na prática. E muito obrigado aí por participar do nosso programa. Fala, Vitor, beleza? Bem, cara, para começar aqui, o diretor de fotografia é o cara responsável por organizar as câmeras, as luzes do cenário, quais os equipamentos que vão ser usados, a formação da equipe de fotografia. Então, ele é principalmente um dos responsáveis do núcleo de direção por essa parte. Deixa eu te perguntar, e aí, como foi o interesse, como começou esse interesse aí na arte de filmaker, né, criação e como você se deparou aí com a direção de fotografia, que é diferente de ser diretor, né, diretor é uma coisa e o diretor de fotografia é outra coisa totalmente diferente, mas trabalha ali em conjunto, né. E aí, como você teve esse interesse, você fez faculdade? O final ali da tua pergunta, ele é muito interessante, né, que ele fala sobre o trabalho em conjunto. Junto, o cinema, ele é um trabalho em conjunto, no meu ponto de vista e no ponto de vista da maioria dos profissionais do mercado hoje em dia. Então, ali, o diretor de fotografia vai procurar junto do diretor ali, o diretor de arte, fazer todo o trabalho em conjunto para entender como vai ser a cena, o que a cena quer passar, que é muito importante. Então, a gente direciona as luzes, fazendo uma luz, às vezes, um pouco mais fechadinha, às vezes, uma luz mais aberta, às vezes, a gente vai simular luzes para poder passar a direção como toda da cena, né. Então, eu procuro muito isso como diretor de fotografia ali. Geralmente, eu gosto de colocar luzes que já estariam no cenário, então, são luzes justificáveis, né. Isso é quase que uma característica que eu tenho trazido, é colocar as luzes como luzes práticas, né, geralmente, só que elas complementam o cenário. Então, por exemplo, se você for olhar no 2021, que foi um dos últimos trabalhos que eu fiz, né, ali, todas as luzes que estavam no presente, no ambiente, no cenário, são luzes pertencentes ao cenário. Então, todas elas eu consigo justificar de alguma forma. Ah, uma luz que está vindo de uma televisão, uma luz que está vindo do teto, uma luz central ali. Construí uma caixinha ali no meio, mas desceu a luz central onde ficava a bateria dele. É uma luz que está justificada de alguma forma. Quando ela é uma salinha, eu consigo justificar ela na fotografia. Então, para onde eu atirar a câmera, eu tenho um cenário bem feito, eu tenho um cenário construído. Então, eu até procuro fazer isso em conjunto com os meus colegas, né, trabalho muito aí com Jesus Mendes, Breno Moreira, são nomes que são fortes no cenário hoje em dia. E com eles eu sempre procuro mapear como vai ser a cena. Costumo levantar ela em 3D aqui no meu computador, a planta baixa. Adiciono com... Tem softwares hoje em dia como Cinema 4D ou Cine Tracer, softwares como esse que eu faço a simulação da luz que eu vou usar. Projeto tudo isso, mostro para a galera antes da gente começar a gravar. A gente faz um quadrinho super didático para a equipe toda, onde tem take por take do que a gente vai gravar e o porquê a gente faz quase que uma escolinha ali e fala para todo mundo o porquê que a gente vai fazer aquele take e toca, entendeu? E geralmente a gente faz assim quase todos os projetos. Parece ser bastante complicado isso aí, cara. E aí, deixa eu te perguntar, e aí? Tem interesse em fazer faculdade ou fez faculdade? Não, não cheguei a fazer faculdade. Eu tenho um pouco de dificuldade, na real, de aprender de uma forma mais convencional ali, né? Professor, ah, tem que fazer assim, 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 assim. E aí eu tenho horário, todo dia eu tenho que estar lá. É muita teoria antes da prática, né? Eu tenho muita, muita, muita dificuldade com isso até hoje. Então, eu sempre fui muito autodidato, assim, aprendi muito indo para set, aprendi muito fazendo na prática, né? Claro, estudo muito hoje em dia, agora com direcionamento cada vez melhor, né? Por causa do network, que foi o que eu aprendi no começo, que é o mais importante para quem está começando ali no audiovisual, é o network. Hoje em dia eu vivo totalmente desse network, né? Porque eu tenho baixa projeção nas minhas redes sociais. Não sou o cara da mídia do audiovisual, mas eu trabalho direto. Por que isso? Porque eu tenho uma rede de contato. Contato é tudo na nossa área, né, cara? Exatamente. Bom, vamos lá. Deixa eu te perguntar, cara. Já que você trabalha com direção de fotografia, você tem equipamento? Então, como que são os seus equipamentos aí? Quais são os seus acessórios? Você tem lente aí que você usa direto nos seus projetos? Ou você aluga, como muitas das pessoas fazem, no caso, né? É, aqui no Brasil você sabe como é que é a situação financeira da gente aqui, né? Acho que, inclusive, isso me desperta mais para ter criatividade, porque como eu não tenho recurso, ainda mais por causa da minha situação familiar, né? Que é o nosso endereço mais pobre. Então, eu tive que desenrolar a criatividade no máximo, cara. E isso está sendo levado ao extremo até hoje. Em certas situações onde eu pego setes grandes, sim, mas dentro desses setes grandes, quem tem mais expertise, quem sabe se virar mais, geralmente se destaca. Então, como esse cenário que era ruim para mim, eu fiz ele se tornar algo muito bom, porque eu tirei várias expertise justamente dessa época, né? Onde eu tinha que tirar leite de pedra. E, hoje em dia, eu consigo ter um desenvolvimento muito melhor em set. Às vezes, a gente precisa fazer algumas gambiagens. Eu cheguei até a sair numa página chamada Shitwrex, né? Que é a página onde os filmakers postam lá as merdas que fazem set, né? É, eu nunca ouvi falar desse aí, não. É o que? É comunidade? É o que? Instagram? É o que que é isso? É, tem uma página no Instagram, eu te mando lá. Depois tu me manda, deixar para a galera aí também. Teve um clipe que eu fiz da Blue, com a Anchieta, que tem no meu site. Eu potei uma Pocket 4K, com a 1835, dentro de um pneu de estepe de carro, amarrada com um fio, assim. Aham, para fazer de gimbal. Não, girei o pneu junto com o pneu do carro, para pegar a câmera girando. Rapaz, criatividade é tudo, né? Gostei, cara. Exatamente. Então, manda esse vídeo aí que a gente vai botar na tela aí, vai estar aparecendo para a galera aí poder ver. Saiu lá na página dos caras. E, como a pergunta é sobre equipamento, né? Hoje em dia, eu tenho alugado muito equipamento, né? Porque eu não tenho condições de comprar um Alexa. E mesmo se eu tivesse, talvez não compraria. Porque é um investimento muito alto. Então, não tem necessidade. Porque teria que ter uma demanda muito absurda para justificar uma Alexa, que é uma das câmeras que eu mais uso hoje em dia, né? A Alexa Mini. Sim. Então, geralmente, eu alugo ela, alugo um kit de lente, que também faz parte da linguagem do vídeo, né? Do filme. Depende da proposta. Então, por exemplo, agora a gente está organizando de fazer um clipe que ele vai ser mais surreal. Ele vai mais na vibe de um filme chamado Lighthouse, que quem fez foi aquele Robert Pattinson. Robert Pattinson, do Batman agora, né? É, exatamente. Tem um filme dele todo preto e branco chamado Lighthouse, que é o farol. E a gente vai fazer um filme todo naquela pegada agora. Interessante. E aí, eu estou vendo quais os kits de câmera e lente que eu vou fazer para poder chegar naquele resultado, que é um resultado específico. A textura específica. Tem uma série de coisas que são muito específicas ali, entendeu? Então, eu vou direcionar meus equipamentos ali para tentar chegar no resultado mais próximo dentro da realidade do orçamento do material, né? Sim, e deixa eu te perguntar, Daniel, quanto que fica, se você puder falar para a gente, quanto que é a Alexa Mini no Brasil, em caso, se você fosse comprar ela, e quanto fica para alugar ela para fazer os trabalhos e o kit de lente também que vem na maletinha, né? É, então, é relativo. Geralmente, cada trabalho, a gente tem um tipo de parceria, diferentes colocadoras, né? Porque é o network, porque ele é muito importante. Sim. E aí, quando você faz network no mercado, você tem bons contatos. Então, obviamente, que os valores que eu pratico são diferentes dos valores que o mercado por si só pratica. Se você está começando a chegar lá, você vai pagar um preço. Você se relacionando bem com eles, obviamente, eles devem te favorecer, até porque você é um dos clientes deles, né? Então, um kit de Alexa, hoje em dia, com 5 mil reais, mais ou menos, ou entre um kit de lente, sei lá, por exemplo, você pegar um kit de lente ARRI Prime, né? Que seria o básico para você pegar com a Alexa. Você vai gastar por volta dos 5 mil. Sim. Porém, você tem que visualizar que você levar uma Alexa para um set é um negócio complexo, né? É um negócio complexo. Você precisa de uma equipe, você precisa de toda uma outra estrutura. Não adianta você pegar um Alexa, chegar com um bastão de luz ali que você não vai fazer mágica. É, ele tem que falar que você vai fazer um Alexa e pegar para fazer um vídeo de 2 minutos no YouTube, né? Não faz sentido nenhum, né? É, exatamente. A não ser se for um projeto muito grande, né? É, então, se o cara tem projetos menores, tem vontade de pegar um Alexa, eu indico que ele não pegue um Alexa, que ele vai gravar com a pocket dele. No próprio clipe da Dai, que a gente fez, também tem lá no meu site, Dai Lins, a gente fez um clipe que ele é irado, tem um monte de efeito 3D, tem um monte de coisa irada nele. Foi gravado de Ahri e Kuki, Anamórfica, e a gente gravou com a minha pocket, com a 4K. E eu duvido, tu fala qual é o take que é de pocket ali. Tem misturou o shot. Tá, tá bem misturado. Caramba. E inclusive ficou um desafio a galera descobrir aí quais são os takes de pocket que estão dentro daquele clipe. Já fica aí pra vocês o desafio do Daniel aí, ó. Então fala pra gente, Daniel, agora aí os últimos trabalhos, né? Dificuldades aí dos últimos trabalhos que você fez. Qual foi o último trabalho que você fez aí? E a dificuldade que teve aí, né? Ou o trabalho que você teve mais dificuldade pra fazer em toda a sua carreira aí? O trabalho que eu mais tive dificuldade de fazer, Carol e Vitória, eu vou comigo. Esse com certeza foi o mais difícil que eu já gravei na minha vida. É. Foi um negócio insano. É... O que equipara... Pra vocês terem um nível de equiparação do que foi esse set pra mim. Depois busca lá como é que foi os bastidores do filme Apocalipse, não, gravado pelo Coppola. Dá uma olhada lá como é que foi os bastidores daquele filme. Vai vir um cenário tenebroso. Foi um negócio complicado de gravar. É um set que foi bem difícil. A gente contou muito ali com a ajuda da equipe psicológica um do outro ali. Porque a gente tava dentro de uma fazenda, ou seja, tudo era cheio de lama. Tudo era cheio... Muita coisa. Caramba. Deu... Deu uma série de... Deu problemas, um monte de coisa acontecendo. Então, foi um set que foi caótico e ele foi durante... Sei lá, ficou umas quatro semanas ou três semanas pra poder gravar esse clipe. Ele é um clipe que tem uma proposta de curta, né? É um clipe que tem ali 15 minutos. Então, é um clipe que foi bem exigente da gente fazer. Eu me senti ali no exército fazendo aquele clipe. E tem um outro clipe. Tem umas fotos de mim, todo mundo de exército e a galera... A gente se chama de forças especiais. O grupo que a gente criou, dos nossos amigos, a gente se chama de forças especiais justamente porque a gente se põe sempre em situações que são complicadas pra poder fazer materiais sempre legais, né? E sempre tá ótimo, cara. Ele viu aí o seu material, viu aí o seu site. Pô, parabéns aí pelo trabalho. Sempre, sempre maravilhoso como sempre, né? Vou te fazer uma pergunta aí que eu acho que todo mundo tá te fazendo. Como que foi dirigir o 2021, quer dizer, o 2020 e o 2021 em uma música aí teve muita dificuldade? Qual dos dois foram mais difíceis? É, um material que tem sido um divisor de águas aí na minha carreira, né? Graças a Deus. Até agradeço, me foi aproveitar aqui pra fazer um agradecimento pro Lucas, que é um cara muito especial aí, parceiro nosso das antigas já. É... Não, é um dilema, né? Porque o 2020 em uma música, a gente teve que subir uma puta de uma montanha pra gravar, que foi em Três Picos. Aquele do drone, né? É, exatamente. Sim, sim. Ele foi numa montanha em Três Picos aqui no Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. É uma montanha que é conhecida por escalada, então a galera que frequenta lá, a galera que gosta de escalada, mas escalada no nível mais difícil que tem aqui. E é isso, e a gente foi gravar lá em cima porque o Lucas quis, basicamente. Ele pediu pra gente gravar lá em cima, vambora, acham irado, era um chalézinho que a gente alugou lá. E aí a gente foi lá e ficou uns 4, 5 dias lá, nem lembro, no meio do mato, nas alturas lá, gravando. Então 2020 foi o mais difícil então no caso, né? Não, 2021 em uma música foi muito mais difícil. É, porque eu perguntei o Danilo, o Danilo falou que, eu até perguntei pra ele pela parte, né, do, pela parte ali do, do encaixe ali quando vocês colocam a chuva, né, cinematográfica ali, quando tá fazendo aquela tipo da Billie Irish, né, é da Billie Irish, o clipe da Billie, no caso, né, que vocês estão ali fazendo ali o cenário da chuva, eu acho que ali com a câmera ficou meio, meio, meio com medo ali, o que que você, o que você tem a dizer ali sobre aquela parte ali. Aham, o 2021 em uma música ele foi hardcore, porque eu tinha me planejado, eu fiz um planejamento muito bom, por sinal, a gente deixou tudo certinho, só que quando a gente chegou no estúdio lá do tio Rick, que é um parceiro nosso aqui, ele é tipo um professor pardal, que nem eu, e aí eu tinha uma possibilidade, uma gama imensa de coisas que eu podia pegar lá no estúdio, que ele me deu liberdade de pegar então eu corri, eu perdi uma diária que eu ia gravar só pra montar o cenário, entendeu? Porque eu ia, eu tinha separado a diária pra montar o cenário e gravar uns pedaços, e aí eu desisti disso, e varei madrugada, fui até, a gente foi acho que até sete horas da manhã do dia seguinte, sendo que a gente já tava desde manhã, a gente praticamente ficou 24 horas lá montando o cenário, e todo mundo ficou porque todo mundo ama e gosta de fazer a parada, todo mundo são amigos, todos os mundos, a gente são os amigos, o nosso grupo, e todo mundo ficou lá até o final, batalhando, construímos esse cenário, outro dia a gente voltou no horário do almoço, e fomos até de madrugada de novo, trabalhando no final de tudo, já cansado, ainda teve aquela chuva pra fazer, aquela chuva foi complicada de fazer, no caso, a gente botou uma bomba pressurizadora de lava jato, nada demais, mas o risco de molhar os equipamentos era isso que tava me preocupando mais, porque na real aquilo ali eu não tinha nem indicado pro Lucas, a gente queria fazer sim a cena na chuva, mas era só ele cantando, só que chegou na hora, ele falou, cara, vamos botar todos os instrumentos, vamos fazer tudo isso, que dá uma animada no caso, né, dá uma animada, né, aí eu falei, pô, você é um maluco, mas, beleza, vamos fazer, acho que cara, ficou um resultado maravilhoso aí, pelo trabalho de vocês, esse trabalho em conjunto aí ficou ótimo, cara, parabéns mesmo aí, eu já falei com o Danilo, talvez ele eu fale amanhã com o Mendes também, a gente tá aí amanhã com a gente também, ah, o Mendes é meu professor, cara, o Mendes é gente boa, ele foi o cara que me ensinou tudo, ele, o, e o Breno são, dois caras que são muito impactantes, assim, na minha carreira, Jesus, principalmente porque, tá desde o começo ali, quando eu comecei, fui o primeiro cara que me abriu portas ali pra me levar pro mercado maior, né, foi justamente o Jesus que me possibilitou aí pra sete maiores, e com o Jesus eu consegui levar o Danilo, consegui levar uma série de outros profissionais que hoje já tão trabalhando em sete maiores, é, mas o Jesus, ele conseguiu me tirar do running gun do filme meio que é padrão, né, que pega, vai, vai todos os dias lá fazer publicidadezinha de lojas da cidade, essas paradas que antigamente eu fazia, me amarrava de fazer também, não tem... Mais corporativo no caso, né? É, mais corporativo, hoje em dia eu já tô conseguindo, graças a Deus, eu fazer uns trabalhos maiores, uns trabalhos melhores, por exemplo, a gente fez publicidade pro Quinto Andar, ultimamente, ficou um tempão passando no YouTube, já fiz publicidade com uma série de empresas, enfim, não cabe também ficar botando aqui um monte, fazendo propaganda infinita. Tá certo. Não, mas se tá ali é bom, é sempre bom pra você, né, que dá mais importância no seu trabalho no caso, né? E isso tem cada vez mais conseguido fazer com que eu avance, né, no mercado. E, e volto a dizer, isso tudo é proveniente do network, que eu acho que é uma das ferramentas principais hoje de qualquer pessoa que quer trampar com o cinema. Então, o cara, o cara quer começar a trampar com o cinema ali, ele não precisa necessariamente ter uma câmera, né? ele pode começar com o network, ele pode começar conversando, olha só, amigo, por exemplo, sei lá, Jesus Mendes, pô, gostaria muito de ir pro set com você, entendeu? Eu tenho vontade de fazer direção de fotografia, simples, o cara já é, vambora. É bem simples, não tem equação nenhuma nisso, o negócio que é simples, é atitude, pegar e fazer. É pegar e fazer, se você tiver força de vontade, você consegue tudo no caso, né? É o que eu estava falando com os colegas, a faculdade em si, ela vai te ajudar muito, se você puder fazer a faculdade, se você tiver dinheiro pra fazer a faculdade, faça, vai te ajudar muito, mas no final da faculdade você vai ter que comprar os equipamentos de qualquer forma, né? Ou você vai ter que aprender com quem já está na área, você vai fazer o seu notework ali no caso, né? Inclusive, nesse ponto, eu acho a faculdade que ela é muito importante, obviamente, porque ela te dá um direcionamento do que começar a estudar e por onde passar, ela te dá o passo a passo, mas você também consegue isso com cursos hoje em dia, mas o principal da faculdade... É fazer o network também, né? O investimento dela é o network, principalmente, e eu entendo isso porque eu não fiz faculdade, eu sei a falta que fez o network de uma faculdade na minha vida, eu entendo, tive que correr muito mais atrás pelas laterais para poder fazer network, se eu tivesse uma faculdade seria algo muito mais prático, você dali já sai com grupos montados, já sai com uma série de bagagem ali nas coisas. Qual o trabalho em equipe ali de faculdade mesmo já faz você começar? A minha decisão de não fazer faculdade na época quando eu comecei é que o tempo que eu ficaria fazendo faculdade eu coloquei em pauta. Pô, se eu ficar cinco anos aí, digamos que eu fique para me formar, se eu ficar esses cinco anos trabalhando, no decorrer desses cinco anos provavelmente eu vou atar com o nome, eu vou atar no circuito muito mais do que o cara que acabou de sair da faculdade. Entendeu? Entendi. Então, que o cara que saiu da faculdade tudo é, assim, no meu ponto de vista tudo é um padrão, tudo demora certos tipos de tempo para acontecer. Então, por exemplo, se eu for pegar empresas e o profissional de audiovisual deve se considerar uma empresa, a empresa ela demora ali por volta de uns cinco anos para se desenvolver. Então, o cara quando sai da faculdade e ele ainda vai, ele tem base teórica, então ele vai para a base prática, para a base prática ele vai precisar de mais uns cinco anos mais ou menos para poder se alinhar e ficar no padrão do mercado, que é geralmente os caras, quando a gente fala que o cara está consolidado, né? O cara conseguiu chegar lá, ele já vive de audiovisual, geralmente demora por volta de uns cinco anos trabalhando bem, focado, você fica bem depois disso. Então é persistência. Tem gente que começa com uma linha ali de audiovisual, pô, não estou ganhando dinheiro, não estou fazendo, não, você precisa fazer portfólio, você precisa fazer uma série de coisas para você se desenvolver, depois você precisa desenvolver o seu nome, uma carreira, isso demora um tempo, entendeu? Então, pelo que eu tenho visto aí pela galera que eu tenho trabalhado, volta de uns cinco anos a galera tem conseguido já se desenvolver, já viver bem de audiovisual aqui no Brasil. Bacana, bacana. Se a gente perguntar aí os próximos trabalhos aí, tem algum trabalho que você pode falar para a gente aí que está chegando? Tem umas encomendas novas do Lucas, mas eu não posso falar, acho que isso é o máximo que eu posso falar. Eu tinha andado a cutucar do Danilo para ver se ele falava, mas só que a gente sabe como que é, não pode falar, não pode falar, mas 2022 na música vai estar chegando aí no final do ano e a gente vai marcar uma entrevista, tentar marcar uma entrevista para todo mundo aí da equipe, a gente vai fazer uma coisa bacana aí, vamos ver aí para o futuro o que acontece. Claro, vai ser bacana. Fazer uma entrevista dedicada sobre o 2022. 2022 no caça. Seria legal. Agora ficou uma dica aí porque, sem ser esse ano agora o próximo, 2023, o canal do Lucas faz 10 anos de existência. então podem esperar que provavelmente vai vir algo muito maior, não esse ano, mas o ano também. Ah, tá aí, o Danilo já falou, o Daniel falou, fiquem atentos aí. Vou te perguntar, cara, alguma mensagem de inspiração para quem está começando hoje, para quem está ali só usando a sua câmera do celular para fazer vídeo ou usando mesmo uma câmera normal aí que a gente usa para bater fotografia, para fazer seu conteúdo de audiovisual como um todo aí. Alguma mensagem bonita para a galera? Você quer deixar? Ah, eu acho que, como eu estou falando disso desde o começo do vídeo, né, sobre o network, eu frisaria aí nisso porque eu acho que realmente para quem está começando isso é o fundamental, não tem equipamento que você vá comprar, não tem nada que você vá comprar, não tem dinheiro que pague, boas amizades, bons contatos, momentos vividos, você viajar com seus companheiros e viver momentos maravilhosos em outros estados e isso tudo fica para a história, né, que é o mais importante, você construir história para você e construir história para os outros, né, os seus amigos, as pessoas que estão ao seu lado. Então, é algo que eu prezo muito, é algo que eu pratico, eu estou com a minha equipe, eu estou com a minha galera, então é isso, montem a equipe de vocês, conhecem os seus amigos que tenham vontade de fazer, o corre junto com vocês, né, de verdade, e vamos para frente. Oi Daniel, e agora para a gente finalizar aqui, deixa eu te fazer uma pergunta meio que pessoal agora, o que você diria aí para o Daniel se ele estivesse começando hoje aí no audiovisual? Cara, eu não sei, porque até hoje as decisões que eu tomei, todas elas foram muito assertivas, assim, eu não tive uma margem de erro grande, assim, inclusive do que eu tinha me planejado, que eu posso te adiantar, que eu me adiantei, na verdade, dois anos do que eu tinha planejado, planejado, as coisas que eu estou vivendo, hoje eu tinha planejado para dois anos à frente, entendeu? Caramba. Então, é algo que eu estava até, como é algo pessoal, é algo que eu estava conversando com a minha esposa, essas semanas, estava falando para ela justamente sobre isso, eu ainda me considero um novato no mercado, não tenho anos e anos de carreira, eu tenho justo os cinco anos de carreira, que eu acabei de falar. Nossa entrevista chegou ao fim, muito obrigado Daniel, valeu aí mais uma vez, a G de Daniel, o link de Daniel vai estar tudo aí na descrição para vocês, Daniel, quer falar alguma coisa aí para a galera? Bom, acho que é isso, acho que eu consegui passar todos os pontos, assim, que eu considero mais importantes, principalmente para a galera que está começando, eu tenho um foco muito nessa galera, uma galera principalmente de baixa renda, que é a galera que eu quero e tenho vontade de representar cada vez mais, faço o que posso por essa galera, então é isso galera, seguir sempre para frente. E agora vocês fiquem aí com o Demo Real, que seriam os vídeos do Daniel, e vamos que vamos, até o próximo vídeo, falou e bons estudos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.